A Camila acompanha uma história de uma operação realizada pela polícia de um grupo que roubava carros lá em São Paulo e desmanchava aqui em Goiânia. Agora nós não estamos falando de uma quadrilhazinha qualquer não, né Camila? Nós estamos falando de um esquema que só em patrimônio, o que já foi bloqueado até agora, passa da casa dos 50 milhões de reais. Boa tarde pra você. Um esquema milionário, viu, Luares? Boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Até agora seis pessoas foram presas e três continuam foragidas. Dessas pessoas presas, donas de lojas aqui em Goiânia. Qual que era o esquema criminoso que eles operavam? Eles furtavam, né, tem um braço da organização que era responsável por furtos e roubos de vários veículos, de vários tipos, em São Paulo. Lá mesmo esses veículos eram desmontados e eles transportavam essas peças aqui pra região de Goiânia, especificamente pra região da Vila Canaã, onde eles comercializavam. Um esquema milionário, a gente tem aqui, ó, vários veículos que foram apreendidos. Oito veículos ao total apreendidos nessa operação. 64 imóveis que foram sequestrados, que são dessas pessoas. Imóveis que foram adquiridos aí com dinheiro proveniente do crime. Vou conversar com a Rafaela Asi, que é a delegada que está à frente dessas investigações. Investigações, delegada, que começaram em 2019. Ou seja, muito tempo aí de investigação pra essa quadrilha que movimentou milhões, né? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Boa tarde, Aloares. Pois bem, a delegacia recentemente, ela capturou um motorista transportando peças que vinham do estado de São Paulo pra cá. Hoje nós estamos atuando em cima dos cabeças que vivem às expensas desse dinheiro, produto dessas peças que são comercializadas aqui na Canaã. Nós temos nove pessoas presas, perdão, nove mandados de prisão. Destes nove, seis pessoas foram presas. E além desses veículos aqui, é importante dizer que 64 imóveis. Nós temos ordem judicial, foi feito o sequestro desses imóveis e das contas bancárias desses investigados. Então é um esquema que já vem durando há muito tempo, que vem sendo investigado há muito tempo. E essa é a resposta da Polícia Civil do estado de Goiás. Não só pra Goiás, mas pra São Paulo. Porque nós tivemos redução dos índices de furto e roubo aqui no estado, mas as peças estão vindo por outra via. Então, nada mais certo do que a Polícia Civil atuar em outra frente de trabalho. Delegado, dessas pessoas presas, quem são essas pessoas? São laranjas? São cabeças? São pessoas que emprestavam a conta ali também? Quem são essas pessoas presas até agora? Nessa fase da operação, nós temos pessoas que abriam sucessivas empresas pra lavar o dinheiro. Nós temos cabeça nessa organização criminosa, tanto no núcleo goiano quanto no núcleo paulista, inclusive já detido. E nós temos também os laranjas. É importante frisar que o padrão de vida dos cabeças é um padrão de ostentação, é um padrão de influência. Então, é muito fácil. Você vive as expensas do crime e ostenta uma vida de influência digital. Então, é isso que nós estamos mostrando hoje pra sociedade. A atuação da Polícia Civil não é só em cima de quem transporta, mas em cima de quem vive as expensas do dinheiro do crime. Uma dessas pessoas que vive desse dinheiro, que inclusive ostenta uma vida de luxo na internet e é influenciador, é uma dessas pessoas que tá presa, inclusive, Oluares, a delegada me falou que ele fugiu, né? Inclusive, você tá foragido, que ele conseguiu fugir e fugiu de cueca, delegada. É, nós vivemos essa situação inusitada aí hoje pela manhã, né? Durante o cumprimento, ele subiu pelo telhado e conseguiu evadir aí do jeito que ele tava vestido e depois nós identificamos que ele saiu aí de cueca. Oluares, tem uma pergunta? Tenho sim. Eu queria, inclusive, que você confirmasse com a delegada. Algumas dessas pessoas moravam em condomínios de luxo de altíssimo padrão e, inclusive, frequentavam as academias de luxo, onde só frequentam milionários em Goiânia. Ou seja, levavam a uma vida realmente de muito luxo. Isso é verdade? É verdade que, entre essas pessoas investigadas, não só as presas, mas também as foragidas, elas viviam em condomínios de luxo, andavam em carros de luxo e frequentavam academias também que só gente rica frequenta. Isso é verdade. O padrão de vida é altíssimo. Nós tivemos alvos hoje em condomínios residenciais, em apartamentos de luxo, em casas muito equipadas. Esse influencer digital, a casa dele tinha um elevador, o sobrado tinha um elevador. Então, realmente, é um padrão aquisitivo ostentado muito alto. Qual era a participação dele nesse esquema? Ele era responsável por tentar dar licitude, ar de licitude para esse dinheiro proveniente do crime? Exato. E ele também fazia os deslocamentos e fazia os negócios lá em São Paulo, em Santo André, para regimentar a vinda dessas peças para cá. E aí, abria aqui empresas, em nome dele, em nome de Laranja, das mais diversas especificidades, de pneu a produções artísticas, a comércio de peças, para tentar lavar o dinheiro oriundo, né? Da receptação dessas peças veiculares oriundo da cidade de São Paulo. Por quais crimes que eles vão responder agora, delegado? Eles já são investigados por organização criminosa, lavagem de dinheiro e a receptação dos componentes veiculares. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Rafaela Azi. Olá, Luares. É engraçado, né? Engraçado não, né? Curioso, né, Camila? Essa semana nós mostramos ontem aquela digital influência que foi presa, envolvida num assassinato. Agora um digital influência que vivia mostrando luxo e riqueza, aquela coisa toda. E estava envolvido nesse esquema que só em patrimônio a justiça bloqueou mais de 50 milhões de reais. Era a galera que frequentava, sabe essas academias caríssimas, que só vão milionários? Aqueles carros de luxo, aquelas pessoas que vivem brindando com champanhe o dia inteiro aí? Pois é, esse tipo de gente, ou seja, e aí vem, Tairona, aquela geração de pessoas que sonham Ah, o que você quer ser? Qualquer criança, eu quero ser digital influência. O que é isso? Acha que aquela vida ali, tem muita gente séria no mercado, tem muita gente séria nessa área de influenciador digital, mas tem umas pessoas que não eram nada, não tem nenhum ensino médio completo, Aí de repente aparece dirigindo carro de meio milhão de reais, aparece viajando para praias luxuosas. E aí, como é que consegue isso, hein? Aí muitas vezes a explicação está num esquema desse. Obrigado, Camila. A gente continua acompanhando. Que pena que a justiça não deixa a gente falar nomes pro cara da maioria dos casos aí hoje em dia, né? Que pena que a justiça não deixa a gente falar nomes pro cara da maioria dos casos aí, né?